A paz de Deus, pessoal, tudo bem? Como estão? Passamos uma semana bem, graças a Deus, nos braços do Pai, chegando o fim de semana, que maravilha, né? Bom, hoje o nosso assunto é sobre filhos, como tirar os filhos do deserto e não usá-los contra o cônjuge que se foi. Isso é muito comum, gente, muito, muito mesmo. Quando as pessoas se separam, viram pé de guerra, né? Todo mundo quer ter direito, todo mundo quer a guarda, todo mundo quer o filho. Quer dizer, alguns, né? Nem todo mundo, né? Porque geralmente porque se foi, às vezes nem se importa com o filho. Mas tem uns que vão e querem, sim, né? Exercer o direito e a responsabilidade sobre o filho. A pessoa que ela ficou pra trás, a ferida, a abandonada, digamos assim, o instinto, eu falo que é instinto porque é muito disso, porque eu me vejo muito nessa cena de proteger o filho, né? Olha, fulano se foi, eu tenho que proteger com unhas e dentes o filho. A gente tem, principalmente a mulher, ela tem essa questão da proteção, né? Que só ela sabe cuidar, que só ela sabe o que é melhor pro filho. E não é verdade, né? A gente sabe que o filho, ele é 50% do pai, 50% da mãe. Então a gente tem que cuidar pra que essa criança, ela tenha uma infância saudável, se for adolescente, uma adolescência saudável. Nós não podemos colocar o nosso filho no deserto, né? E às vezes isso acontece demais, porque o filho, quando vê o sofrimento da mãe ou do pai, ele sofre junto. Tem pessoas que se deprimem demais, tem pessoas que começam a ir mal na escola, filhos vão mal na escola, por quê? Porque tá vendo todo o sofrimento dentro de casa, tem filhos que não aguentam voltar pra casa, porque voltando pra casa vai ver o sofrimento do pai, vai ver o sofrimento da mãe. Então essa situação é muito difícil. O que nós temos que fazer é não colocarmos os nossos filhos no deserto também, né? Não obrigá-los a orar, a gente tem que sim ensinar a vida cristã pros nossos filhos, né? O caminho que leva a paz, o caminho de Deus, a gente tem que ensinar. Porém, a gente não pode colocar nas costas da criança que a restauração do casamento depende da oração dele. Porque eu vejo muitas pessoas, não, ora comigo, fala, porque a criança, quando ela ora, o sentimento dela é diferente. A crença dela é diferente, né? Então quando ela ora pro Senhor restaurar o casamento dos pais, ela tá colocando, ela tá depositando todas as fichas dela ali. E quando isso não acontece ou demora pra acontecer, ela se frustra e ela acha que a oração dela não está sendo ouvida. Conheço muitas pessoas que falam, olha, o meu pai não voltou com a minha mãe, então Deus não está ouvindo a minha oração. Ou filhos que ficam revoltados com Deus, né? Não quer, não, eu não quero nem saber, porque aconteceu tudo isso no casamento da minha mãe, no casamento do meu pai, então eu não acredito. Então, o meu conselho a vocês, as mães, aos pais que ficaram com os filhos é... Tenha uma vida de paz ali no lar de vocês, né? Eu sempre falo do filme Quarto de Jack, até falei semana passada sobre isso, porque quem não assistiu o filme, assistam. Fala sobre um sequestro de uma pessoa e a pessoa teve o filho, né, do sequestrador no cativeiro. E ali ela manteve aquele cativeiro como se fosse um lar, né, com alegria. Ela fazia de tudo para que o filho não entendesse que eles estavam sequestrados. E assim o filho cresceu nesse ambiente, num ambiente pequeno, acreditando, né, que tinha o dia de fazer isso, tinha o dia de fazer aquilo. Ela colocava muitas historinhas para ele, para amenizar a dor dele. E nós temos que amenizar a dor dos nossos filhos, porque não basta a separação, ainda a gente tem que colocar a carga da separação nas costas dos filhos. Isso não é correto. A gente pode, sim, orar com os filhos para proteger o pai, para proteger a mãe, mas dependendo da petição, não fale perto dos seus filhos. Principalmente se forem muito crianças, porque eles vão sentir, eles vão sentir a tua dor, eles vão sentir a carga que é buscar pela restauração do casamento dos pais. Eu conheço pessoas, eu acho até lindo, pessoas que já são adolescentes, adultos, que buscam pela restauração do casamento dos pais. Só que aí já é diferente, porque ele já tem outra visão, já tem uma maturidade para enfrentar esse problema de outra forma, diferente de uma criança. Inocente, muitas vezes a gente perde até, tira a inocência daquela criança, colocando uma carga que não é para ela. Então, vocês têm que entender que quando há separação, 50% é do pai, o filho é 50% do pai e 50% da mãe. Então, quando um pai fala mal do outro, na verdade, ele está falando mal da criança. Ele está colocando aquela criança dentro de uma situação que psicologicamente e futuramente agrava-se demais. Então, a gente não pode falar mal do pai, mal da mãe, embora o pai possa ter feito coisas terríveis. Tem pessoas que falam, não, só eu tenho que falar, é a realidade, ele tem que entender o que está passando. Às vezes, uma criança de 4 anos, a criança não vai entender. Então, você tem que colocar, faça assim, um conto, né? Nossa, o papai hoje não veio buscar, porque hoje o papai não pode, o papai está trabalhando muito. A gente tem que ter um jogo de cintura para lidar. Não, mas hoje nós vamos fazer algo para você sentir bem, né? Vamos soltar um apito, vamos chupar um sorvete, vamos fazer alguma coisa. E assim você vai tirando os seus filhos do deserto. Quando eu estava no deserto, eu, de certa forma, coloquei um pouco as minhas filhas no deserto, porque eu não queria sair, eu não queria que as pessoas me vissem, né? Então, ficava aquela casa triste, aquela casa sem vida. Ao ponto que a minha filha já estava começando a ir mal na escola e ela nunca foi, sempre foi uma excelente aluna. Estava começando a ir mal, não tinha interesse mais pelos estudos. E eu vi que eu estava, aquela casa estava muito triste. Quando eu chegava em casa, a tristeza reinava, porque eu não estava bem. E eu comecei a tirá-las do deserto, né? A gente começou a viajar mais, a passear mais, chamar amiguinhos para ir em casa, ficar lá. Então, assim, fui tirando, porque a carga não era jamais delas, né? Isso, a busca pela restauração do casamento era todo o meu desejo, era todo o meu desejo, toda a minha oração, mas eu não poderia colocar as minhas filhas no deserto também. Então, nós adultos temos que ser maduros, termos maturidades para lidar com essa situação. Então, os adultos, eles devem poupar as crianças de muitas coisas. Elas devem viver como crianças, tendo responsabilidades de crianças e não de adultos, porque elas não têm ainda a capacidade de entender uma situação como uma separação e elas terem que lidar com, além da separação em si, ainda com a carga de buscar por uma restauração. Então, assim, muitas pessoas, né, elas fazem alienação parental, que o filho nem quer ir mais com o pai, tem ódio do pai de tanto ver a mãe falando mal do pai. E também é o contrário, né? Pessoas que veem o pai falando mal da mãe, que não quer ir mais com o pai, porque toda vez que ele vai arrumadinho para o pai, o pai fala mal da mãe, xinga a mãe na frente dele, ele fica com raiva e não quer ir mais. Então, nós não podemos permitir que os nossos filhos sofram, né, por isso. E não podemos também fazer essa alienação parental, né? Não pode denegrir a imagem do outro, falar do outro na frente do filho, motivar a criança a ter ódio, a ter rancor. A criança já está passando por um momento difícil e a gente ainda colocar a criança no deserto dessa forma é muito triste. Porque a criança, ela sabe lidar melhor que o adulto numa situação de separação, dela ter que ir na casa de um, na casa de outro. Ela sabe lidar melhor que isso, mas por que trava? Por conta de tudo isso que acontece. As pessoas colocam os filhos no deserto e eles se sentem numa tristeza. Eles se sentem numa jaula. Eles não querem decepcionar um, não querem decepcionar o outro. E acaba se frustrando, acaba não falando. Acaba tendo aquela situação da criança entrar em depressão. Então, a prioridade é o bem, né? É o bem da criança. É permitir que essas crianças estabeleçam vínculos afetivos com os pais de forma tranquila e de forma harmônica. Ai, Sol, mas é muito difícil porque o meu não vai nem ver, nem pega, muito menos a pensão. Sim, isso é o tratamento dele. Com o passar do tempo, seu filho, que é pequeno, a sua filha, logo vai entender. Mas não precisa você ficar tratando desse assunto com ele. Se o pai não veio, ó, papai está trabalhando hoje, papai está numa vida difícil, logo papai vem, papai, né? Quando vamos orar pra Deus preparar, pra trazer ele aqui. Assim, sem aquela pressão de falar, nossa, o seu pai não veio porque ele não quer. Ele não veio porque ele não quer você. Gente, isso traz um trauma tão grande na criança. A gente não pode ser tão duro, tão dura, né? Pra falar isso. Porque a gente tem que se colocar no papel da criança. Porque até então, aquele pai que era super-herói, ele passa a ser um nada, né? Ele passa a ser um pai que abandona. Ele passa a ser um pai que fere. E a criança começa a sofrer antes. E daí, se Deus prepara a restauração, o que acontece com essa criança? Ela vai ter um ranço, né? Um ranço é ótimo, né? Ela vai ter um ranço daquele pai. Vai ter uma mágoa. Pra curar a mágoa, é difícil. Tem crianças que são problemáticas hoje por conta disso. Então, nós temos que tirar os nossos filhos do deserto. Nós temos que permitir que essas crianças convivam com os pais, não importa de que forma. É lógico, né? A gente não tá falando em situações de maus tratos. Nós não estamos falando na situação de pegar essa criança, essa criança correr perigo, né? Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de convívio, tá? De convívio de uma forma saudável. Eu falava, quando assim, o pai demorava a pegar, eu falava, Ai, papai vai vir. Não, papai tá trabalhando muito. E assim, você não vai deixando aquela marca, né? Aquele peso. Porque a criança se sente até culpada. Poxa, meu pai não tá vindo me pegar. Por quê? O que eu fiz pra merecer isso? Então, deixa a sua casa feliz. Embora, né? Você não esteja feliz, mas deixa a tua casa, o ambiente feliz. Faça a comidinha que seu filho gosta, que sua filha gosta. Faça um brigadeiro, vão assistir um filme. Vão sair na praça, né? Toma um ar. Vejam pessoas. Deixe seus filhos brincarem. Deixe eles serem crianças. Porque essa parte aí do crescimento é fundamental pra criança. Então, a criança tem que ser criança. O adulto, ele é adulto por si só, né? Ele precisa resolver certas situações. Porém, a criança, ela tem a leveza. Ela tem a ingenuidade, a simplicidade, né? Ela tem o jeitinho dela de criança. Então, vamos deixar nossas crianças serem crianças. E vamos tratar da mente dessa criança pra que elas não sejam crianças futuramente problemáticas. Orar o pai, né? Orar pelo filho. A mãe orar pelo filho. Porque os filhos... Tá aqui em Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Aqui tá dizendo, né? Os nossos filhos, eles são heranças do Senhor. Automaticamente, são nossas heranças. Nós temos que cuidar. Nós temos que vigiar. Guardar essas crianças. Não permitir o sofrimento delas. Zelar pelo bom funcionamento da casa, do lar. Do abrigo dessa criança. Não falar mal do pai que se foi. Do pai que abandonou. Da mãe que se foi. Da mãe que abandonou. Com nomes, às vezes, pejorativos. De baixo calão. Deixando que essa criança, desde cedo, já conheça palavras que nem é do vocabulário. Mas que muitos aí, por xingarem demais, essa criança vai conhecendo de forma mais triste possível. Nós, como pais, nós temos que, não somente cuidar do físico, mas principalmente da mente dessa criança. Deixa a criança ser criança. Vamos cuidar. Nem sempre o que a gente quer é o melhor para os nossos filhos. Às vezes, a gente protege tanto, 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 tanto. Ah, não vai sair, não vai com o pai, porque só eu que cuido, só eu. E você acaba não permitindo o vínculo afetivo do seu filho com o pai. O vínculo afetivo do seu filho com a mãe. Porque muitas pessoas acham que separou, não tem direito nem ao filho. Mas não é. A pessoa separou de você, não separou do seu filho. Não existe divórcio de pai e filho. Existe divórcio de pessoas ali, casal. Agora, o pai jamais vai deixar de ser pai e a mãe jamais vai deixar de ser mãe. Ah, mas ele não paga pensão, ele não vai ver. Já não basta não pagar pensão, ainda não vai ver nem a criança. Então, deixa ver, deixa ter o vínculo afetivo. O amor constrói tudo. O amor pode, sim, tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. O amor pode, sim, o amor de Deus pode, sim, recuperar uma relação ferida. Mas vamos poupar os nossos filhos. Eu falo que o conflito que começou dentro de casa, ele tem que ser resolvido ali dentro de casa. Então, deixe sua casa feliz. Deixe sua casa alegre. Deixe a sua casa para o Senhor se alicerce. Deixe a herança do Senhor ser criança no momento de ser criança. Ser adolescente no momento de ser adolescente. Trate a sua criança como o bem mais precioso ali, né? Que você precisa zelar, guardar, cuidar, deixar que tenham vínculos. Porque esses vínculos, quando perdidos, é muito difícil depois para ajustar. Na mente da criança ficam muitos traumas. Eu sempre falo que o filho, principalmente o homem, ele precisa da figura masculina. Se não é o pai, é o tio, é o avô. Ele precisa dessa referência. Tem pessoas que foram criadas só com a mãe. Pessoas que foram criadas só com o pai. Gente, é uma lacuna. Vocês podem conversar com essas crianças. É uma lacuna que não preenche. Depois, quando adulto, ela vai lembrar. Teve festinha dos pais, teve festinha da mãe. Quem que ia ali? Quem que substituía? É difícil, porque o amiguinho estava ali com os dois. É difícil. Mas nós somos a luz para elas, né? Nós somos a segurança. Eu sempre falo assim, quando os filhos estão correndo perigo, ele sempre olha com jeitinho carinhoso para a mãe, para o pai. Para o pai abraçar ali, ela se sente confortável. Então, nós temos que manter esse vínculo. E o pai tem direito, a mãe tem direito, não é porque separou que não tem direito. Ah, mas está com a OM. Olha, mas deixa na casa do avô, deixa na casa da avó. É avô e avó, igual o seu pai e sua mãe, que é avô também. Então, às vezes a gente pensa que só a gente cuida certo, só a gente que cuida. Não, coloca na mão do Senhor e entrega. Entrega que vai dar certo. Minha filha mesmo, principalmente a pequenininha, ela voltava muito com dor de garganta. Porque o ar-condicionado é muito gelado. Mas eu agradecia a Deus quando ela tinha esses momentos com o pai, né? Então, a gente tem que agradecer. Depois a gente cuida, depois a gente dá um jeitinho e tudo passa, gente. Tudo passa. E aquele amor que foi construído ali, ele permanece. São bases, bases que vão para o resto da vida. Bases que serão lembradas, bases que serão firmadas para o resto da vida. Então, estar no deserto, eu estar no deserto, não significa que eu vou colocar os meus filhos no deserto junto comigo. Aprendam a separar isso, né? Coloquem ali. Olha, lembrem do quarto de Jack, né? Tudo lindo, maravilhoso. Por dentro você quer matar, né? Você quer morrer, mas o filho está bonito. Abraça o filho, dê carinho a ele, dê amor. Com o passar do tempo, com a maturidade, eles vão entendendo. Mas aí, você já está ali no amor, no carinho. Tudo, o amor supera tudo. Amém? Então, é isso. Tenham um ótimo fim de semana, tá? Se cuidem, cuidem dos seus filhos. Vão passear, vão fazer o que eles gostam. Faça uma pipoca doce, que criança gosta, né? Faça com ele uma pipa. Gente, quando eu era criança, eu fiz muita pipa. Nossa, eu comprava aqueles papéis de seda. Fazia pipa. Eu era terrível. Gente do céu, eu era um menino. Gente, eu adorava a brincadeira de rua. Hoje não pode tanto, né? Ainda mais com essa pandemia. Mas eu adorava a brincadeira de rua. Eu lembro que lá no meu bairro, as pessoas iam me chamar para eu formar os grupos, né? Eu era a líder ali das meninadas. E é tão bom ser criança, né? Tão bom. Depois passa, a gente tem que ter responsabilidades. Mas vamos deixar nossas crianças serem crianças. Vamos tirar os nossos filhos do deserto. Vamos permitir que eles tenham um vínculo com o pai. Ai, só. Mas o pai não liga. Amém. Entrega para Deus. Deixe que Deus cuida disso. Ai, só. Mas o pai não ajuda. Tenta. Se não ajudar, tem a justiça para isso. Tem pensão, né? Que nós não vamos entrar no caso aqui. Mas tem pensão. Pede a pensão. Isso daí não vai impedir que o senhor restaure o teu casamento. Porque o que é de lei, o que é de direito, é certo. Ore a Deus se você estiver precisando, se o filho estiver, porque é direito do filho. É direito do pai. Não importa. Às vezes o pai dá lá uma micharia e acha que a mulher está gastando tudo no salão. E não é. É o direito do filho receber a pensão. O direito do filho receber o carinho. Se ele não está recebendo, ore a Deus. Se for algo material que você estiver precisando, coloque na justiça e ora a Deus. O senhor vai te encaminhar. Gente, com Deus na frente, tudo dá certo. Tudo dá certo. E se não for também a hora de você pedir a pensão, ore a Deus. O senhor tem tudo para nos dar. O senhor tem a forma dele trabalhar. E o senhor vai preparar todas as coisas. Amém? Se for na justiça, entre também. Se for o caso de justiça, olha, mas não dá nada. Tem anos que foi embora. Entra na justiça e é direito do teu filho. Você não vai estar fazendo nada errado, não. Quando a gente está no nosso direito, com tudo certo, o senhor faz todas as coisas. Só que pensa bem. Antes do nosso direito, antes de tudo, a gente tem que estar alinhado com Deus. Orando, Deus abençoando e tendo paz. Quando a gente tem paz, a gente consegue discernir e decidir o que é melhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo fim de semana. Tchau. 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 Tchau.